E sejam muito bem-vindos ao meu closet! Mas antes de vocês irem pro vídeo da faxina, vim aqui interromper esse vídeo, invadir o vídeo, pra falar pra vocês, gente, que hoje é meu aniversário, tô fazendo 30 anos, e em comemoração eu vou fazer um especial de vídeos aqui no canal, alguns são temáticos, tá? Com a história dos 30 anos mesmo, né, gente? O 30 ainda mais pra mulher, é uma fase muito importante, então fiz uma semana de vídeos, então só pra avisar vocês que nós teremos vídeos todos os dias, nessa semana de segunda a sexta, então vem aqui todos os dias, às 5 horas da tarde, que vai ter vídeo novo, eu conto muito com a ajuda de vocês, conto com a presença de vocês, a visualização de vocês, claro, né, a presença e a visualização de vocês aqui no canal, compartilhem os vídeos com as suas amigas, com pessoas que vocês acham que vão gostar, se inscrevam no canal, me ajudem, me deem esse presente, essa semana foi muito corrida por conta desse especial, então por isso que eu não gravei vlog da semana, mas tô vlogando, e essa semana vai ter vlog, vai ter vídeo de moda, vai ter vídeo de maquiagem, vai ter vídeo de várias coisas, vai ter vídeo reflexivo, vão ter vários vídeos legais, então eu espero vocês aqui amanhã, hein? E agora podem continuar aí, conferindo a faxina do meu closet. Mais um episódio da série Cade Casa, vocês não estão vendo o mesmo vídeo, eu já apareci com essa cara aqui, no vídeo de faxina pela penteadeira, inclusive se você não assistiu, vou deixar o link aqui pra você assistir, depois que você assistir esse vídeo, e eu dividi em dois vídeos, pra não ficar cansativo, não ficar um vídeo muito comprido, né? E a gente tem que mostrar real, né, gente? Olha a bagunça que anda o meu closet, tá muito bagunçado, aí chega aquela hora que a gente tem que parar pra rever, principalmente quando você sente dificuldade de montar look, sabe? Tá na hora de você rever suas roupas, revisitar elas, pra você conseguir se organizar melhor, ficar mais fácil pra você, e claro, tirar o que você não usa mais. Por exemplo, eu tô com um monte de calça jeans aqui, vocês estão vendo, né? Esse aqui é do Lucas, e essa é a minha parte de calça jeans, e gente, tá abarrotado de calça jeans, é óbvio que eu não consigo usar tudo, vou tirar, vou tentar tirar o máximo as que eu não uso mais, pra poder me desfazer, né, organizar, e ficar só com o que realmente eu uso, porque faz um tempo já que eu ando nessa vibe de não ficar com coisa parada. Dá uma olhada nos meus lençóis, meu Deus do céu! Né, a gente tem muita intimidade, né, pra não ter vergonha de mostrar uma coisa dessa. Eu quero organizar tudo, colocar tudo no lugar, tudo certinho, porque realmente chega esse momento, chega esse momento que tá tudo um caos, então eu quero organizar tudo. Gaveta saindo as coisas pra fora, sabe? A minha sapateira tá um caos maior ainda, dá uma olhada, gente. Tô realmente precisando, gente, hoje é o dia de colocar tudo isso em ordem. Tchau! 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 Ó, consegui diminuir bastante as calças. Gente, eu tirei umas oito calças daí, que eu não usava mais. Deixei umas que faz tempo que eu não uso na frente, sabe? Pra eu não esquecer delas e usar. Isso é muito importante também, porque às vezes fica lá no fundo, a gente até esquece que a gente tem essa peça. Tô organizando os lençóis também, tudo dobradinho, os conjuntinhos lá atrás, sabe? No dia a dia, gente, é difícil. Ai, eu sei que é difícil manter organizado, mas, né, dá uma outra cara, um outro ar, assim, até pro ambiente, então vou tentar manter mais assim. Mas sabe uma coisa que eu faço, gente? Eu amo esconder bagunça, principalmente porque fica de fundo dos meus vídeos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um quadrinho e vou colocar lá na frente pra esconder que tem lençol lá. Do mesmo jeito que aqui, ó, eu coloquei um monte de toalha de banho enroladinha atrás, coloco essa caixa na frente, que eu acho ela bonita, e aí eu vou vir aqui com o meu quadrinho, gente, e deixar na frente, porque daí fica, não fica aparecendo, sabe? Porque é um closet, né? Mas de fundo de vídeo eu acho que fica melhor assim, e dá um ar mais decoradinho, né? De mais arrumadinho ainda. Não, 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 não Minha mãe tá aqui me dando um help Claro que não é que ela veio pra cá E eu já fiz o que? Tô abusando dela E eu já separei um monte de coisa Tirei um monte de coisa Ela tá colocando na sacola ali já Quando sobra cabide é um bom sinal Se não que a gente tá tirando as coisas que a gente não usa Deixei, tinha aquele monte de coisa aqui Deixei só realmente uns shorts Tinha uns já sem botão Que não servia mais, sabe? Então tirei tudo, ali atrás coloquei algumas saias e vestidos Aqui eu deixo sempre minha mochila do dia a dia E minha bolsa também E aqui ficou bem mais organizado também Tirei jaqueta, tirei algumas blusas E dobrei que não estavam cabendo aqui E aqui ficaram as minhas saias Saias midi, calça pantacourt também E calça sem sedins De outros tecidos E aí E aí E aí Aqui em cima do chão Tirei tudo do jeito que já estava Aqui, gente, eu guardo contas a pagar do mês Sabe? Então eu coloco tudo aqui As contas ainda a pagar Arrumei todas as bolsas E limpei elas também E eu tirei uma bolsa Porque bolsa não faz muito tempo Que eu tirei algumas pra doação, sabe? Então eu tirei só uma Pink Que eu não usava muito E aí deixei elas todas aqui E agora eu vou pras gavetas Gente, gavetas são a pior parte Aqui a gaveta do Lucas Aqui é... Olha a minha gaveta É de lingerie Meu Deus do céu Vou organizar tudo isso Acho que vai me levar um tempo, viu? Estou todas organizadas Tentei organizar por cor E falei pra minha mãe Sobrou um espacinho ali, ó Já pode entrar uma nova O que a senhora acha? É, tá precisando Ou tô precisando Precisando, mas não tá Mas... Não tem Não, mas é que ela precisa de uma... É... Longa Porque curta ela tem bastante É, verdade Tô precisando de uma overdena e preta Que eu tenho uma... Ficou uma caramelo só E aí eu tirei algumas coisas também Tirei uma bota E algumas sapatilhas Que estavam ali atrás Porque eu realmente não gosto mais De usar sapatilha Já tirei bastante calçado Que desde a outra vez Eu não usei também E vou tirar mais Vou tirar mais umas sandálias agora Que faz muito tempo que eu não uso Bom dia, gente Quem conseguiu terminar a faxina hoje? Porque eu não fui Eu achei que eu ia conseguir fazer tudo ontem Mas como eu também fiz a faxina na penteadeira Ficou bem pesado Então eu fui dormir Larguei tudo e fui dormir E agora de manhã Faltou o quê? O closet Eu consegui terminar A parte dos sapatos Roupa, tudo Falta a minha cômoda de acessórios E tem algumas gavetas também de blusas E a parte do escritório Que é da minha mesinha De... Tem muita papelada Que eu quero jogar fora Quero rever E enfim Bora continuar Então aqui no meu closet Eu tenho uma cômoda Porque quando a gente mudou Pra essa casa aqui Que quem me acompanha no início do canal Sabe que Eu morava no apartamento Ficou faltando um guarda-roupa Que eu tinha lá E eu não trouxe pra cá E eu comprei essa cômoda Pra me ajudar Mas acabei fazendo aqui De acessórios Essa primeira gaveta Era pra estar tudo organizado Mas gente Então é Eu vou dar uma organizadinha Eu tô com várias coisas aqui Eu queria dar uma organizada Nas minhas semi-joias Que eu tô guardando em saquinhos E tal Pra não estragar Enfim As outras gavetas São de blusas Aí eu dividi Uma pra mim E uma pro Lucas Não Duas pra mim E uma pro Lucas Tava fazendo a contrada Nesse outro cantinho Fica a minha mesinha De escritório ali Gente Já tudo que eu separei Pra doar E aí tem mais calçados ali Aqui já são as coisas Que eu separei pra doar Minha mãe já levou Uma sacolona também E aqui Tem algumas caixas De organizadores Que estão desorganizadas Então eu vou aproveitar Pra guardar tudo Tenho que guardar recebido ainda Aquilo ali é pra levar Pra costureira E eu nunca levo Enfim Tchau 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 Quase tudo lindo Arrumadinho Tirei bastante coisa Organizei de uma forma diferente Vocês viram aí Tirei muita coisa Que eu não usava Aqui eu coloquei Em saquinhos Os meus conjuntinhos De semi-joia Pra não misturar Né E porque eu Acabo sempre usando O brinco com o colar Mesmo que eu escolhi Nessa parte Eu reorganizei toda Eu coloquei aqueles brincos Mais assim Sabe Esses brincos Diferentões Olha esse Que maravilhoso Eu sou apaixonada Nesse brinco da moça biju E aí tentei organizar Meio por cor e estilo Por exemplo Aqui tem pérolas Aqui tem mais pérolas Como estão vendo Gosto muito de pérolas Né E aqui também são esses Mais só grudadinhos Na orelha Tem um bem diferentão Aqui de tassel E aqui eu separei Esses geométricos Por cor também Dourados Pratas E mais escuros Aqui são aqueles Bem brilhosos De festa E aqui também Tem alguns Mais de festa Eu falei quase Porque aqui eu não Mexi ainda São várias chokers Eu não tô muito Na vibe mais De choker Então eu vou tirar Algumas Que eu não estou Usando mais Mas aqui vai continuar Esse estilo De colar Toma esses brincos Pequenininhos Então meio que Dei uma leve Organizada Né Não tem como ficar Tão organizado Aqui nessa caixinha É isso Agora partimos Para o que? Roupas Gente Porque sim Isso aqui foi Que eu enfiei Aqui ontem Que eu tirei Do cabide Quero dobrar E vou ter que Arrumar tudo Isso agora Tchau 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 E é isso então Gente Tô aqui ó Com tudo arrumadinho Com tudo no lugar Isso é muito gostoso Agora já são Três horas da tarde Do outro dia Então eu levei Quase dois dias Para fazer toda essa faxina Mas é o tipo de coisa Que quando a gente acaba E vê tudo no lugar A gente fala Valeu a pena Eu não mostrei tudo Detalhadamente As minhas roupas Mas me contem Se vocês querem Que eu mostre Um tour Faça um tour Pelas minhas roupas E sapatos E conte para vocês Um pouquinho Do que eu tenho Do que eu gosto de usar Que daí eu faço Um vídeo Na série Closet da K Combinado? Não esqueçam de deixar muito like E se inscrever aqui no canal Please É de graça amiga Não custa nada E vai me ajudar demais Super beijo Muito obrigada por assistirem E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo